Um desfile cívico marcou o início das comemorações pelos 253 anos de emancipação política do município de Camaçari. O evento realizado neste domingo foi no distrito de Vila de Abrantes, um marco histórico da cidade. Os dois pequenos que vão à frente da fanfarra nem tinham nascido quando ela foi fundada. Há 16 anos, estudantes do distrito de Parafuso, em Camaçari, se reúnem nos festejos pela independência da cidade. Este ano, eles abriram o desfile. É uma data cívica, faz parte do calendário do município e para a gente, nós que somos do distrito de Parafuso, é muito bom, muito bom. Estou aqui na Fonesco há 16 anos, eu junto com Israel. Hoje eu tocava percussão, passei para a parte da linha de frente junto com Israel. Eu sou a Mó, que conduz a fanfarra junto com o Mó, Israel. Milene se preparou meses, numa dedicação ao instrumento que ela escolheu. Eu escolhi uma coisa que eu vi, eu gostei e estou até hoje. 16 escolas municipais de Camaçari participaram das comemorações aos 253 anos de emancipação política do município. Movimentos culturais da região e associações também participaram do desfile. É um prazer estar aqui porque estamos representando a classe de deficiência para a gente mostrar para a sociedade que o deficiente também se diverte da melhor maneira possível. Pelo menos 7 mil pessoas lotaram as ruas de Vilas de Abrantes. Gente que foi para prestigiar e levou a família. É muito bom, né? Eu sempre vim dar uma olhadinha. Está sendo um sucesso, né? Pela primeira vez que eu estou participando do desfile em Vilas de Abrantes. Estudei em 96, mas nunca participei. Mas hoje dá uma maravilha. O cortejo fez um percurso de 2 quilômetros até chegar na Praça da Piedade. O tema do desfile foi todo voltado para a preservação do meio ambiente. Cuidar das crianças para salvar o mundo. E elas deram show à parte. O desfile cívico em Vilas de Abrantes foi apenas o início dos festejos do aniversário de Camaçari. E aqui em Abrantes a gente sempre comemora porque tudo começou aqui em Abrantes. A nossa vila é importante, nossa vila é histórica. Tem muita coisa a ser apresentada pela educação, pelas escolas. E cada escola quer apresentar aquilo que está fazendo na arte, no esporte, na cultura, no sistema pedagógico. Portanto, a gente faz essa comemoração aqui todos os anos. Comerciantes do bairro de Cajazeiras, em Salvador, resolveram aquecer o mercado local com uma ideia digna de prêmio. Eles criaram um cartão de crédito exclusivo para os moradores do maior conjunto habitacional do Brasil. Genildo tirou o sábado para comprar utensílios de casa. Na hora de pagar a conta, usou um cartão de crédito ainda pouco conhecido em Salvador. Esse cartão Cajazeira Card é um cartão gerado aqui do bairro mesmo de Cajazeira, que serve para que nós compremos todos, fazemos compra aqui só no bairro mesmo. Pois é, 48 lojas daqui de Cajazeiras já aceitam o cartão exclusivo do bairro, que começou a circular há cerca de dois meses. Até agora, quase 300 moradores utilizam o crédito. E a expectativa da Associação de Micro e Pequenos Empresários daqui de Cajazeiras, a Amicro, é de emitir 5 mil cartões apenas neste semestre. E pelo visto, a meta vai ser cumprida rápido. Os postos de cadastro do Cajazeiras Card estão sempre assim, cheios. De acordo com o presidente da Amicro, as pessoas são atraídas pelas vantagens que o cartão oferece. Você vai poder comprar no bairro. O cartão não tem anuidade. Pode ser parcelado às compras até seis vezes, sem juros. Você, a cada R$ 10 de compra, tem direito a R$ 1,00 em ponto, que vai ser transformado em produtos para comprar no bairro. E, além disso, você está aquecendo o mercado, gerando emprego, gerando renda. E é uma inclusão social, porque as pessoas que não têm comprovação de renda também têm direito a fazer o cartão de crédito. É o caso de Jair. Autônomo, ele trabalha fazendo anúncios numa bicicleta. E não podia ter um cartão de crédito por falta de comprovação de renda. Uma época atrás eu era carteira assinada, mas quando deixei de ser carteira assinada e comecei a trabalhar por conta própria, dificultaram a minha entrada ao cartão de crédito. E agora o Cajazeira Cás está me proporcionando eu comprar aquelas coisas parceladamente, conseguir algum bens de consumo e estava sendo proibido de eu ter. Bom também para os comerciantes. Gerente de uma loja de construção, Jeremias diz que o movimento já aumentou depois que o estabelecimento passou a aceitar o cartão. Eles tentavam fazer um puxadinho, tinham dificuldade, porque material é um pouco caro, né? Decorrente também da sua mão de obra. E hoje eles têm essa facilidade de estar podendo fazer essas compras e parcelando essas compras com o cartão de crédito. Essa cadeia de oportunidades promete movimentar as 3 mil lojas que existem nos 14 conjuntos habitacionais que formam o maior bairro de Salvador. Hoje com cerca de 780 mil habitantes. Se depender de Gerson, os cartões mais tradicionais vão perder lugar. O Cajazeira Ascard vai passar a ser sempre a primeira opção. Eu tenho os outros cartões, mas eu vou dar prioridade ou que eu vou ajudar meu bairro a crescer. O Bairro Record de hoje termina aqui. Fique agora com o Jornal da Record. Uma boa noite para vocês e até amanhã. Boa noite, até amanhã. Boa noite, Tchau. Boa noite. Boa noite, Tchau. Legenda Adriana Zanotto